Voltei, pessoal, para mais um vídeo no canal. Gente, toda hora a Valentina assusta. Coitada da minha pequena. Vou deixar assim que vocês vejam um pouquinho a Valentina também. Gente, um vídeo mais realidade e mais caseiro do que esse impossível. Estou sentada na minha cozinha. Eu ia começar a fazer janta, ia começar a fazer um jantar agora. Coloquei uma frutinha pra Valentina comer no negocinho dela, uma dica pras mamães, gente. Valentina adora isso daqui, uma redinha. Você põe uma fruta aqui e a criança vai chupando. Valentina adora isso. Eu mostrei pra vocês lá no Instagram também. Não quer pegar, olha lá. Mostrei pra vocês lá no Instagram também isso daí. Então, se você não me acompanha lá no Instagram, eu dou várias dicas pra vocês lá também. A gente conversa bastante do lado de lá. Arroba Vanessa Altima. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar pra baixo, eu deixo o link pra você aí também. Só clicar que você já vai direto lá pro meu Instagram. E aí, o que que acontece? Eu recebi durante esses tempos pra cá, muitas perguntas assim. Vanessa, por que que você escolheu Portugal? Eu tinha comentado com vocês que eu ia começar a gravar uma saga de vídeo refazendo vídeos antigos, refazendo os vários temas e compartilhando com vocês o meu ponto de vista hoje, depois de três anos morando aqui em Portugal. Então, depois que eu comentei isso com vocês aqui no YouTube, tanto lá no meu Instagram também, muitas pessoas começam a me dar ideias de vídeo. E como tem muitos seguidores novos, muitos seguidores... Meu Deus! Muitos seguidores novos aqui e lá também, as pessoas começam a me sugerir pra mim gravar um vídeo por que que eu escolhi Portugal. E eu vim falar pra vocês um pouco sobre o porquê que eu escolhi Portugal brevemente, contando pra vocês qual foi o motivo e por que a nossa decisão de vir morar aqui em Portugal. Então, se você gosta desse vídeo, gosta de vídeo desse tipo, já deixa o like aí no vídeo agora, senão você esquece depois. Se inscreva no canal também pra fazer a nossa família crescer cada dia mais. É isso. E vem com a gente. Portugal foi o seu primeiro país quando você pensou em morar fora? Não. Não foi, gente. Eu vou ser sincera com vocês. Portugueses que me assistem, me perdoem, mas eu nem sabia da existência do país. Eu vou ser sincera com vocês, eu nem sabia da existência do país. Mas a minha intenção era ir embora para os Estados Unidos. Eu já comentei isso com vocês várias vezes. Tem vídeo no canal contando pra vocês que nós tivemos o nosso visto negado duas vezes. Mas a nossa decisão, a princípio, era ir embora para os Estados Unidos. Porque eu tenho uma amiga que mora lá, ela iria nos dar um apoio no início, né? Então, isso daí conta, gente. Eu acho que um apoio no início decide quase uns 80% da vida de um imigrante aí. Então, a nossa intenção era ir para os Estados Unidos. Foi o país que eu cogitei. Estados Unidos, Canadá, foi os dois países que eu tinha cogitado ao pensar em morar fora. Eu não tinha pensado em nenhum país da Europa, porque se eu decidisse morar em algum país da Europa, eu ia tirar a minha cidadania italiana. Eu tenho a cidadania italiana, acho que, sei lá, umas 10 pessoas da minha família já tirou a cidadania italiana, já tem a cidadania. Então, se eu decidisse morar para a Europa, eu iria tirar a minha cidadania e iria vir legalmente para cá. Mas fomos lá no sonho americano, tentamos tirar o nosso visto americano duas vezes, o nosso visto deu negado. E aí veio a decepção. Eu fiquei muito triste, confesso para vocês que eu fiquei bem frustrada, porque a gente fez uma preparação muito grande e eu tinha todos os pré-requisitos para o visto americano, que eles exigiam, no caso, para tirar o visto americano. E, infelizmente, foi negado duas vezes. Hoje, eu acho que foi Deus, né? Na verdade, Deus está em todos os... Cada detalhe da nossa vida, eu acho que Deus está sempre agindo. Mas depois do meu visto americano ter sido negado duas vezes, eu fiquei muito decepcionada. Fiquei bem triste, falei que eu não iria sair para lugar nenhum. A cidadania italiana no Brasil, para me tirar, é bem caro. Por mais que minha família já tinha feito todo o processo, estava todo o caminho andado, ainda assim ficaria muito caro para poder pegar ela lá no Brasil. E, para ser mais rápido, eu teria que vir para a Itália, ficar três meses na Itália e, assim, pegar a minha cidadania italiana. E, aí, eu fiquei triste. E o Marcelo continuou pesquisando, continuou pesquisando. E o belo dia, o Marcelo chegou e falou assim para mim, olha, Vanessa, pesquisa sobre Portugal. E, aí, eu falei para ele, Portugal? Ele falou assim, Portugal. Pesquisa sobre Portugal. Tem a mesma língua e, eu ouvi dizer, na altura, que tem maneiras de você se legalizar, indo como turista e arrumando um trabalho no país. É uma maneira muito boa para a gente, porque evitamos de ter que ficar três meses na Itália, gastando dinheiro, porque a gente ia ter que se manter esses três meses lá. E, a gente também consegue a documentação de uma maneira mais fácil e mais rápida. Mentira, né, gente? Porque não é fácil e nem rápido. Tudo que tem aqui, a gente pensou que seria rápida a documentação. E, ao contrário, não é nem um pouco rápido e nem um pouco fácil. Mas, enfim, esse é o assunto para outro vídeo. E, aí, comecei a pesquisar sobre Portugal. Comecei a pesquisar. E, aí, vi que era um país que tinha um clima muito bom. Vi que era um país que tinha a mesma língua. Vi que era um país que dava oportunidade para imigrantes, que as pessoas contratavam. Outra coisa que também não é assim. Mas, enfim, temas para outro vídeo também. E comecei a pesquisar e falei, olha, eu acho que é interessante para a gente. A gente já estava com o nosso dinheiro, basicamente, todo planejado para ir para os Estados Unidos, que era uma quantia maior do que Portugal exige, no caso, assim, para a preparação financeira. Outra ilusão também, que aqui eu acho que precisa de mais dinheiro do que nos Estados Unidos. Mas, eu comecei a pesquisar e achei interessante. Por que eu decidi vir aqui? Somente pelo motivo deles aceitarem imigrantes e darem o documento e, depois de cinco anos com o documento, a gente conseguir a nossa cidadania. Então, o maior motivo de eu ter vindo para Portugal foi por conta da legalização. Eu acho que isso é uma escolha de quase 80% dos brasileiros que vêm para cá. É por conta de que o país dá a oportunidade de imigrantes se legalizarem aqui no Brasil. Então, eu acho que isso é uma das opções, isso é uma das... Acho que um ponto mais forte quando as pessoas decidem imigrar para Portugal, o que mais pesa e o que mais conta é a legalização. E esse foi o motivo da minha escolha. Foi por conta da documentação e foi por conta deles darem uma possibilidade de vivermos legalmente e, assim, depois que vivermos os cinco anos legal contribuindo para o país, dar o nosso direito de fazer o pedido da nossa cidadania portuguesa. Então, basicamente, num resumizão, essa é a minha história. O que foi, meu amor? Tô assupindo. Eu aguento isso, gente. Eu aguento essa menina bagunceira. Eu aguento essa menina bagunceira. Essa foi... Essa é a minha história resumida e vou gravar, assim, mais vídeos para vocês. Confesso para vocês que o vídeo vai ser mais, assim, caseiro, mais sentado, assim, com Valentina. Marcelinho acabou de chegar da escola, tá lá no sofá, mexendo um pouco no telemóvel, porque ele já tem que estudar. Eu, assim, a minha vida está muito corrida, gente. Eu vou ser sincera para vocês que eu tenho tempo zero. Não tenho tempo algum para nada. Então, quando eu puder gravar vídeo para vocês, vai ser, assim, um vídeo mais caseiro, vai ser, assim, um vídeo mais tranquilo. Ao meu ver, eu acho que o que importa é o conteúdo, é o que eu estou passando, é as informações que eu estou passando para vocês. Então, assim, vídeos mais informativos vai ter que ser mais, assim, o conteúdo mais simples. O conteúdo mais simples, não. Um jeito do vídeo mais simples e um conteúdo bacana contando para vocês. Então, essa é a minha história do motivo que eu escolhi em Portugal. Vou trazer um vídeo para vocês contando como que foi o processo da minha documentação até a conclusão da minha documentação. E se você quer assistir esses vídeos, se você quer saber um pouco da minha história, todo esse meu trajeto, fica ligadinho aí no canal, ativa o sininho para não deixar de receber as notificações. É isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Bebê Valentina já tem que jantar. Né, bebê Valentina? Gente, olha a minha zoleira. Acordo 4 da manhã todo dia, o negócio não está fácil. Mas é isso, gente. Olha, se inscrevam. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!